Dia 15 de Julho acontece o Dia Internacional do Homem, sabia disso? Não sabia, tá pensando que a sua mulher tem vez? Não, o homem também tem vez. E aqui no Circulação tem mais vez ainda. Se você tem um homem especial na sua vida, pai, filho, irmão, amigo, primo, mande uma foto pra gente, tá? Tá aqui na sua tela o endereço eletrônico. Hashtag Dia do Homem no Circulação, ou então nosso Facebook, né? Que a gente vai exibir aqui no Circulação. Pode ser dele sozinho, pode ser dele junto com você, é uma apresentação especial. Quer fazer uma surpresa? Manda essa foto pra gente. Tem que estar em boa qualidade, tá? Muito legal, isso é o Dia do Homem, então, no Circulação.